Globo carregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola amarela número 2. Agora sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Depois do sorteio da quina, você conferindo o Super 7. Boa sorte, você ganha prêmio a partir de 3 acertos. Bola cinza número 8. Mariana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Vamos seguir sorteando, boa sorte para você. Sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7 tem dupla cena. Fez sua aposta, boa sorte. Bola branca número 0. Calma, você ainda tem chances. Sortearemos agora o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com 3 sorteios semanais às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola vermelha, número 1. E agora sortearemos o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos. Bola preta, número 7. Bola no suporte, o globo sendo identificado para o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Este prêmio pode sair para você. Bola marrom, número 4. E agora sortearemos o número correspondente à última coluna, a coluna de número 7. Bola posicionada valendo. Globo recarregado embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, boa sorte. Sorteio da última coluna, a coluna de número 7. Bola verde, número 3. Obrigado, Mariana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 481 do Super 7. na coluna 1, 2, coluna 2, 8, coluna 3, 0, coluna 4, 1, coluna 5, 7, coluna 6, 4 e coluna 7, número 3. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Validado. Validado.